Olá, meus amigos do YouTube, aquela boa tarde, aquele forte abraço a todos. Depois de uma pausa garimpesca, nós voltamos aqui a um local que eu vou falar para você. Pedra aqui é só top de linha, não tem nada de ruim aqui. Aí, ó, cristal de quartzo misturado com o negócio vermelho aqui, ó, com jaspe. Cristal de quartzo, jaspe junto. Nossa, mas hoje eu estou ruim, gente, eu estou... Não sei o que aconteceu, o corpo inteiro doendo. Será que eu teria pegado dengue de novo? Estranho, né? Porque eu já peguei dengue a ver, olha, dói. Olha que coisa estranha que eu achei aqui, ó. Seria uma pedra preciosa. Olha aqui, ó. É ruim que aqui não tem água para lavar, né? Olha aí. Eu vou lavá-la. Tem água que passa aqui perto. Eu estou aqui numa pequena de uma ravina. Olha, ó. Coisa pequena também. Não tem nem... Eu estou em metro de altura, eu acho. Olha o que acontece. Olha aí. Olha o que acontece. Um tumbo. Empurra não, hein? Então, aqui eu estou numa... Pequena ravina, né? Ravina. É, bacana. Opa. Aqui é o local... Aqui tem umas pedrinhas até interessantes, né? Deve ter ouro aqui porque está brilhando aqui, ó. Aí, ó. Deixa eu deixar aqui aquela caixinha aqui, ó. Ó a tocandoira, ó a tocandoira. Tocandoira. Ó a tocandoira. Tocandoira. Morde, hein? Morde na pica, né? Tem o que tá tocandoira tendente? Deixa eu ver aí. E a coisa tá brava, hein? A coisa tá brava. Vamos lá, né? Obrigado a todos os inscritos, né? Meu canal, não. Não quer subir, não sei o que tá acontecendo. Mas também, não. Com esses vídeos também, não. Olha, mas tem tocandoira demais aqui. Eu vou sair daqui, pô. Vem, ó. Se tocandoira resolver atacar, você virada vira um índio. E fala pra eles assim, eu sei como é que é. Deixa ela ali. Ah, se tocandoira, subindo ali, ó. Nossa, como a hora passa. Como a hora passa de gravação. Ah, eu tenho que fazer um vídeo lá. Ensenando. Como. Aqui é alto, hein? Ó. Como fazer capa de canal. Depois eu vou fazer um vídeo. Como é que se fala a capa do canal. Há um milhão de pedidos, né? Como que se fala a capa de canal. O que é isso? Que é cristal. O que é um berlitão. Beleza? Deixa eu dar uma capucada aqui, eu já volto. É aqui, lugarzinho bacana. Tem pedra até na diagonal. Na horizontal, aqui, ó. Aqui vai de direto no pé. Aí, não precisa nem falar, né? Já volto. Aqui eu lavei ela, ó. Ó. Até parece uma pedra que vale alguma coisa. Ai, que bonitinha. Né? Boa para colecionar. Parece uma... Uma jaspe. Eu acho que é uma jaspe mesmo, né? Ela está na formação de ágata. Mas não é ágata, não. Não tem nada a ver. Só essa listra aqui que parece, né? Muito bonita, ó. Mas deve ser uma jaspe. Eu vou levar muito bonitinha essa pedra aqui. Mas eu levei uma mordida de abelha no pé ali. Mas é para acabar, né? Eu estava ali, ó. Aliás, a abelha estava aqui. Estou tomando uma aguinha, né? Vai e pisa em cima. Mas está doendo, hein? Estou até falando aqui, mas estou com vontade de chorar. Eu sei como é que é. Deixa eu mostrar onde ela mordiu. Onde ela picou, né? Mas essas coisas agora mordem. Aqui, ó. Vai, peraí. Ali, ó. É que eu tirei o ferrão dela. Mas ficou até preto onde ela picou. Aqui, ó. Aqui, ó. Ui, 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 ui. Ai, meu Deus do céu. Mas está doendo demais. E eu já levei picado de sangue de monta, hein? Eu era acostumado, né? Porque eu arrancava abelha. Arrancava isso para tirar o meu, né? Safadão. É. Charlatão. Daqui a pouco eu volto com outro garimpo aqui. Deixa eu ver o que nós temos aqui. Ó, aqui, ó. Isso aqui. Isso aqui é pedra de assolto. É o que eu falo, que não dá para garimpar aqui, né? Então, eu vou começar a fazer vídeo de... Eu guardo essa aqui aqui. Eu vou começar a fazer outros tipos de vídeo, ó. Aqui não dá para garimpar, não. Não tem nada. Não tem nada. Nada prospectal. Olha aqui. O que é esse aqui? Ouro. Tudo ouro embutido aqui. Beleza, pessoal. Já volto. O vídeo está ficando muito longo. Vídeo longo não dá ibope. Nem curto menos ainda. Também não dá, né? Mas, enfim. O curto o cara fala assim. Ah, vocês têm um pouco de pedacinho desse trem, vai. Até daqui a pouco. Agora não desliga. Eu molei a mão e a tela fica insensitiva. Cara, é perigoso.